Após essa visão inicial do modelo da paridade-poder de compra, nós vamos tratar da paridade de juros, que também é uma condição de equilíbrio num contexto onde a arbitragem nos marcos de um ambiente sem restrições à mobilidade de capitais implica que os ativos devem receber remunerações idênticas quando essas remunerações são mensuradas numa mesma base monetária. Então, em condições concorrenciais, as taxas de retorno dos ativos vão acabar sinalizando o comportamento das taxas de câmbio, como nós veremos na sequência. Então, o primeiro aspecto é lembrar que é uma condição de equilíbrio. É uma condição de equilíbrio que vai informar que o mercado cambial estará em pausa, em equilíbrio, nesse sentido quase que da física, na medida em que não há incentivos perceptíveis de ganhos de arbitragem, mudando de posição de um investimento para outro, quando os retornos medidos numa mesma base monetária se igualem. Vale dizer, um depósito no mercado doméstico. É o exemplo que o Manual Trabalho, o mercado doméstico dos Estados Unidos, nós vamos estar nos referindo dessa forma. E o mercado estrangeiro, o resto do mundo, aplicações na Europa, cujo rendimento se dá em euro inicialmente. Então, qual é o rendimento, qual é o retorno em dólares de uma aplicação em euros? Esse retorno tem dois componentes básicos. Um primeiro componente é a taxa de juros em euros. Um segundo componente é a variação da taxa de câmbio, pelo menos a variação esperada. Por que esse componente é importante? Porque quando alguém da economia doméstica, Estados Unidos, deseja investir em euros, o primeiro passo é converter dólares em euros. E para isso ele tem o preço da taxa de câmbio do mercado à vista. Depois ele aplica e recebe uma remuneração em euros num certo período. Para saber qual o retorno em dólares, esse montante aplicado em euros, que foi capitalizado num determinado período de tempo, vai ter que ser reconvertido em dólares. Aí sim que eu tenho um parâmetro de comparação. Portanto, a variação da taxa de câmbio e a taxa de juros em euros representam os elementos que constituem o retorno em dólares de uma aplicação em euros. Aqui considerando que a taxa de retorno desses ativos é a única variável relevante, pelo menos a taxa de retorno medida numa mesma base monetária. Os ativos são considerados idênticos ou substitutos perfeitos entre si. Na introdução, nas primeiras partes do manual, do capítulo do manual do Krugman e de seus coautores, há uma revisão sobre a natureza dos ativos e suas características. Então, a taxa de retorno, o risco, a liquidez, são partes das características de quaisquer ativos. Quando nós assumirmos que o risco e a liquidez são elementos idênticos entre os ativos domésticos e estrangeiros, nós estamos tratando somente de verificar as taxas de retorno. Só que essas taxas de retorno têm que ser percebidas ou avaliadas, mensuradas, comparadas em dólares ou em euros. Qual é o retorno em euros da aplicação em dólares? O retorno em euros da aplicação em euros. Ou, da forma como o manual está nos apresentando, qual é o retorno em dólares, que é a moeda doméstica de um retorno em dólares, de uma aplicação equivalente, que hoje o retorno é em euros, mas que eu vou medir esse retorno em dólares. E, portanto, a taxa de juros e a depreciação cambial são os dois componentes dessa equação. Quando há esta igualdade, não há incentivo para a mudança de posição. Ou seja, eu não vou partir de euros para dólares ou de dólares para euros. Por isso que a taxa de câmbio que equilibra, que garante essa igualdade de retorno, é a de equilíbrio por paridade de juros. Aqui nós temos um exemplo numérico de como se compõe a curva de paridade de juros, que são as infinitas combinações. Dada a taxa de juros lá fora, está aqui medida, a taxa em euro, sempre 5%, e a dada taxa de câmbio esperada, que nesse caso também está fixa. Daqui a um determinado período de tempo, um ano, digamos, a cotação do dólar frente ao euro esperada é de 1 dólar e 5 centavos por euro. E aqui é a depreciação esperada dada cada possibilidade de taxa de câmbio à vista com esse 1,05 dólares por euro de taxa de câmbio esperada. Então, se a taxa de câmbio no mercado à vista é 1 dólar e 7 centavos por euro, e daqui a um ano eu espero 1 dólar e 5 centavos, a depreciação é negativa. Eu vou ter uma apreciação de 1,9%. Portanto, a taxa de retorno, que é a soma dessas duas coisas, em dólares, a aplicação em euros, vai ser de aproximadamente 3%. E assim sucessivamente. Para cada taxa de câmbio no mercado à vista, eu vou ter uma depreciação esperada maior quando essa taxa esperada aqui é constante. Quando eu chego na taxa de à vista 1 dólar por euro, eu vou ter uma depreciação esperada de 5%, 5% de retorno em dólares da aplicação em euros, 5% de depreciação do dólar frente ao euro, e o retorno em dólares da aplicação em euros, que é a soma das duas coisas, é 10%. Essa reta reflete exatamente a curva de paridade de juros, qual é o retorno em dólares de uma aplicação em euros. Quando a taxa de câmbio esperada é 1,05 dólares por euro, daqui a um ano, e a taxa de juros é 5% lá na Europa. Então, quando o mercado cambial doméstico, Estados Unidos, dólares por euro, é 1,07%, eu tenho 3,1% de retorno em dólares, e assim sucessivamente. Essa forma estilizada de apresentar a nossa condição de paridade de juros já nos oferece dois elementos. O primeiro elemento é qual é o retorno em dólares da aplicação em dólares, que é uma reta infinitamente inelástica nesse plano bidimensional em que eu tenho a taxa de câmbio no mercado à vista nos Estados Unidos, e a taxa de retorno em dólares, tanto da aplicação em dólares quanto da aplicação em euros. Então, aqui, a taxa de retorno em dólares da aplicação em dólares é um determinado valor, digamos 10%. O investidor vai chegar num banco, o seu gerente vai dizer, coloca aqui esse dinheiro num certificado de depósito bancário, daqui a um ano vai ter o montante inicial, mais 10% de juros. Aqui está. Se ele for aplicar em euros, a sua taxa de retorno vai depender do quê? Da taxa de juros em euros e da taxa de... Vai ser a taxa de câmbio. Se ele aplicar, quando a taxa de câmbio for, digamos, 1,07%, o retorno dele da aplicação em euros, e a taxa de câmbio esperada é 1,05%, e a taxa de juros é 5% lá na Europa, o retorno dele vai ser de 3%. Isso aqui não é uma condição de equilíbrio. Por que não é uma condição de equilíbrio? Porque o retorno em dólares da aplicação em dólares é 10%. O retorno em dólares da aplicação em euros é pouco mais de 3%. Está mais vantajoso aplicar em dólares. E aí, em livre mobilidade de capitais, inicia-se um movimento de arbitragem. Euros vêm para o mercado cambial dos Estados Unidos para serem convertidos em dólares e aplicar em CDBs nos Estados Unidos. A oferta de euros sobe e o preço do euro cai. Cai até que ponto? Até o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? Aquele que iguala as taxas de retorno. Quando eu tenho 1 dólar por euro no mercado à vista, 5% de juros na Europa, em euros, e 1,5 centavos de dólar por euro é a taxa de câmbio esperada, eu vou ter 10% de retorno em dólares da aplicação em dólares, que é igual a 10% de retorno em dólares da aplicação em euros. Eu estou, portanto, em equilíbrio pela condição de paridade de juros. Quaisquer taxas de câmbio acima de 1 dólar por euro, eu vou ter um retorno menor em dólares da aplicação em euros e esse movimento de entrada de euros nos Estados Unidos. provocando a apreciação do dólar frente ao euro. Qualquer taxa de câmbio abaixo, se fosse, por exemplo, 90 centavos de dólar por euro no mercado à vista, o retorno em dólares da aplicação em euros vai ser maior do que o retorno em dólares da aplicação em dólares. E, nessa circunstância, aumenta a demanda por euros no mercado cambial, porque vale mais a pena aplicar em euros, vou receber mais dólares. E esse aumento da demanda por euros no mercado cambial estadunidense vai forçar o preço do euro para o equilíbrio. Então, só tem uma situação de equilíbrio com esse conjunto de informações. Taxa de retorno nos Estados Unidos, 10%. Taxa de câmbio esperada, 1,05%. Taxa de retorno ou taxa de juros em euros, 5%. Essas condições podem se alterar. Se elas se alterarem, tem deslocamentos das curvas. Por exemplo, eu posso aumentar a taxa de juros no mercado doméstico de Estados Unidos para 15%. Aí, o ponto 3 seria de equilíbrio. Ou eu posso reduzir a taxa de juros de 10% para 7%. Aí eu vou ter uma igualdade, uma taxa inferior. Portanto, nós vamos ver agora os efeitos de mudanças ou nas taxas de juros doméstica e estrangeira ou na expectativa futura da taxa de câmbio, que sempre vão implicar em deslocamentos das respectivas retas ou curvas. O primeiro exemplo é o efeito de uma política monetária restritiva que gere um aumento da taxa de juros doméstica. Aquela taxa de juros era 10%, agora é 15%. Então, desloca toda essa reta aqui. Isso implica que a taxa de câmbio anterior não é mais uma taxa de equilíbrio. Naquela taxa de câmbio anterior, agora o retorno em dólares, da aplicação em dólares, é 10%. É mais atraente trazer euros para o mercado estadunidense para aplicar em CDBs, em dólares, que estão rendendo mais. Com a maior oferta de euros, o preço do euro vai cair. Até que ponto? Até o ponto que reequilibre que 15% nos Estados Unidos seja equivalente a 15% na Europa, dada a taxa de câmbio esperada, que não se alterou, 1,05%. Dada a taxa de juros na Europa, que não se alterou, 5%. Então, aqui eu tenho os deslocamentos da política doméstica dos Estados Unidos, no caso, um aumento da taxa de juros, fruto de uma política monetária contracionista, uma redução da oferta de moeda. Lembrando que aqui trabalha-se com a ideia de que a moeda é exógena, nós vamos ver na sequência, e, portanto, a taxa de juros é um resultante do aumento ou da redução da oferta de moeda controlada pelo Banco Central. Neste caso, uma redução na oferta de moeda, que aumenta a taxa de juros doméstica. O que acontece se aumentar a taxa de juros na Europa? Se aumentar a taxa de juros na Europa, eu vou ter como resultado que, para quaisquer taxas de câmbio no mercado à vista, o retorno em dólares da aplicação em euros sobe. Vamos lembrar, quando nós tínhamos um dólar e um vírgula zero cinco centavos de dólar por euro e cinco, um dólar no mercado à vista, e cinco por cento de juros na Europa, o retorno em dólares da aplicação em euros era de dez por cento. Se eu aumentar a taxa de juros na Europa de cinco por cento para dez por cento, esse retorno em dólares da aplicação em euros, quando a taxa de câmbio é um dólar por euro, pula para quinze por cento. Então, aquela taxa de câmbio que antes era de equilíbrio, agora será de desequilíbrio. É mais atraente aplicar em euros, cujo retorno em dólares agora subiu. O que isso vai produzir no mercado cambial estadunidense? Um aumento da demanda por euros e um aumento do preço do euro. Então, a nova taxa de câmbio de equilíbrio com uma taxa de juros mais alta na Europa será E2 maior do que E1, o que implica em uma apreciação do dólar frente ao euro ou uma depreciação do euro frente ao dólar. Então, aqui eu vou precisar de... Perdão, uma depreciação do dólar frente ao euro de mais dólares para comprar o mesmo euro. O dólar está se depreciando. Lá, o euro estará se apreciando, porque é o preço contrário. Então, tanto pelo exemplo anterior quanto por esse, nós observamos aqui que é uma relação de curto prazo inversa entre câmbio e juros. Quando a taxa de juros sobe no mercado doméstico, o preço do euro, o mercado cambial, vai cair. Eu vou ter uma apreciação do dólar frente ao euro. Se o contrário tivesse acontecido, uma redução da taxa de juros doméstica, haveria uma depreciação cambial. Então, sempre há essa movimentação. Aqui nós estamos vendo uma mudança da política monetária. Na Europa, o efeito sobre o mercado cambial dos Estados Unidos. Lá, o aumento da taxa de juros tornou o euro mais forte. Aqui nós enxergamos o espelho. Esse aumento tornou o dólar mais fraco. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. Na sequência, na próxima apresentação, nós vamos tratar de observar os determinantes do comportamento das taxas de juros. Vamos integrar o mercado monetário na nossa análise. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. Eu preciso de mais dólares para comprar um euro. E aí